Olá, boa noite. Três ministros da ala militar do governo prestaram depoimento nesta terça-feira em Brasília. Eles foram ouvidos como testemunhas no inquérito que investiga as acusações de uma suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Os três ministros que prestaram depoimento nesta terça-feira e que fazem parte da ala militar do governo são os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e Braga Neto, da Casa Civil. Os depoimentos aconteceram de forma simultânea, para que não houvesse diferentes versões em relação às declarações dadas pelos ministros aos investigadores. E antes dos depoimentos no Palácio do Planalto, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e investigadores assistiram a um vídeo de uma reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril. A exibição desse vídeo foi feita no Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro negou a acusação e disse que a verdade está na própria gravação. A Renata Teodoro tem as informações sobre esse assunto também. O ex-ministro Sérgio Moro retornou à Brasília para acompanhar a exibição do vídeo junto com os advogados dele. Policiais federais e procuradores da República que atuam no inquérito que apura a veracidade das acusações feitas por Moro contra Bolsonaro também assistiram à gravação. Segundo Moro, durante a reunião que contou com a participação de vários ministros, o presidente Jair Bolsonaro teria deixado claro a intenção de interferir na Polícia Federal. Ontem, dois personagens importantes desse caso prestaram depoimento. Em Curitiba, foi ouvido o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O delegado disse que o presidente admitiu não ter nada contra ele, mas que queria alguém de confiança no comando da corporação. A saída de Maurício Valeixo foi o estupim para o pedido de demissão de Sérgio Moro. Já em Brasília, foi ouvido o também delegado da PF, Alexandre Ramagem. Ele foi a primeira escolha de Bolsonaro para assumir o lugar de Valeixo à frente da PF. No entanto, teve a nomeação suspensa pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aos investigadores, Ramagem negou ser amigo do presidente ou dos filhos de Bolsonaro. Durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro foi até a rampa do Palácio do Planalto, onde acenou para apoiadores. Ao responder questionamentos da imprensa, o presidente voltou a negar que tenha tentado interferir na Polícia Federal. Vi agora numa TV, dizendo lá que eu defido na PF e defendo a família. Isso não existe no vídeo. O senhor está tranquilo, então? O vídeo é meu. O vídeo é meu. O vídeo não é oficial, mas é meu. Eu poderia não entregar o vídeo. Eu entreguei. Para exatamente evitar falarem que eu sumi com o vídeo, porque ele era comprometedor. A Advocacia-Geral da União entregou ao gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, os exames de coronavírus do presidente Jair Bolsonaro. Depois de vários integrantes da comitiva presidencial que esteve nos Estados Unidos testarem positivo para a doença, o presidente fez dois testes que, segundo o governo, deram negativo. O pedido para que Bolsonaro divulgasse os resultados foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo. No segundo dia de rodízio de veículos na capital paulista, a Companhia de Engenharia de Tráfego registrou lentidão de 7 quilômetros no horário de pico pela manhã. A prefeitura estima a diminuição de 1,5 milhão de veículos nas ruas. Só que o transporte público apresentou aumento na quantidade de passageiros. Mais de 600 mil pessoas deixaram o carro em casa para usar ônibus, trens e metrô. O rodízio está prejudicando algumas categorias. O diretor da Associação de Motoristas de Aplicativos disse que apenas metade da frota circulou, agravando a situação financeira dos motoristas. Além disso, a taxa de isolamento social não aumentou. Permaneceu em 49%. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz apontou que o coronavírus já circulava no Brasil um mês antes da confirmação do primeiro caso, registrado no dia 26 de fevereiro. Segundo os pesquisadores, a primeira morte por covid-19 aconteceu entre os dias 19 e 25 de janeiro, no Rio de Janeiro, enquanto o primeiro registro aponta o dia 17 de março. Ainda segundo a Fiocruz, a transmissão comunitária já estava estabelecida em São Paulo em 4 de fevereiro. Os dados oficiais apontam o dia 13 de março. A gente vai ver agora como estão as ações dos estados no combate ao novo coronavírus. No Rio de Janeiro, guardas municipais e policiais militares fizeram bloqueios no bairro Grajaú. Foram montados três pontos de interdição. Mas segundo a Prefeitura, ao todo serão 11 barreiras em 10 bairros das zonas norte e oeste. São locais onde as pessoas estão se aglomerando próximo a centros comerciais. Só funcionários e clientes de mercados, farmácias e agências bancárias vão ter acesso liberado até sexta-feira. Também está proibida a circulação de veículos particulares, com exceção dos moradores. Câmeras de monitoramento de trânsito vão identificar áreas com concentração de pessoas para que agentes dispersem os grupos. No estado de São Paulo, um levantamento feito pela Secretaria de Saúde estima que 64% das cidades já tenham casos de coronavírus. Mortes foram registradas em 177 dos 645 municípios paulistas até o momento. Representantes do Comitê de Contingência ao Coronavírus esperam ampliar os leitos de UTI. A taxa de ocupação na Grande São Paulo está em 85,7%. No interior, é de 69,1%. Dois mil leitos ainda não foram liberados por falta de insumos, como respiradores mecânicos, que já foram comprados, mas ainda não chegaram de países como a China. O tempo de internação de pacientes tem sido, em média, de 15 a 20 dias. O governo informou ainda que conseguiu acabar com a fila de exames à espera de resultado e que cerca de 2 mil testes têm sido feitos todos os dias em pessoas internadas e em estado grave. Não há previsão para ampliação da testagem para o restante da população. Agora, o último balanço do Ministério da Saúde sobre a Covid-19. Mais de 72 mil pessoas já se recuperaram e cerca de 92 mil permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 12 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. E no Dia Internacional da Enfermagem, funcionários e agentes do metrô da cidade de São Paulo homenagearam os profissionais da saúde que passavam pela estação clínicas. Com mensagens de motivação, as pessoas exibiram cartazes e formaram um corredor para aplaudir e agradecer àqueles que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Obrigado. Obrigado. Obrigado.